Quantas pessoas você conhece que trabalham com aquilo que elas realmente amam? Talvez você conheça algumas, eu conheço várias, mas realmente não é a maioria das pessoas que consegue fazer isso. Eu sou a Vívia, eu sou terapeuta holística, energética, espiritual e eu trabalho com o meu sonho, eu trabalho com aquilo que eu sempre quis fazer, desde que eu tinha lá meus 18 anos e estava ainda decidindo o que eu ia fazer como profissão, que faculdade que eu ia escolher. E eu pensava já, lá no auge dos meus 34 anos, que foi quando eu comecei, eu pensava que já não dava mais, que eu sempre teria que arrumar um emprego, que trabalhar com alguma coisa para poder me sustentar, para poder pagar as contas. E aquilo que eu sempre sonhei que era ajudar as pessoas, eu teria que fazer isso de uma outra forma, talvez fazendo um trabalho voluntário ou mesmo fazendo como uma segunda opção de trabalho, só para complementar a renda, digamos assim. Mas então, aconteceu uma coisa inusitada comigo, que foi eu ficar sem possibilidade de trabalhar naquilo que me sustentava, naquilo que realmente dava a minha renda principal. Na época eu trabalhava como motorista de aplicativo e eu estava com o meu carro quebrado. E eu não tinha a opção de arrumar um outro carro ou de mandar consertar o carro, porque eu simplesmente não tinha condições financeiras para isso. Eu não tinha um cartão para parcelar, eu não tinha ninguém para me emprestar esse dinheiro. Então eu simplesmente fiquei parada. E eu acabei tropeçando na minha missão de vida, que foi quando eu estava em um consultório, era um lugar onde eles aplicavam reiki gratuitamente toda quarta-feira, e eu fui lá para receber esse reiki porque eu não estava legal, estava sem trabalho, passando muitos apuros, muitos problemas de saúde e também financeiros. E fui lá para receber esse reiki. Enquanto eu estava sentada na recepção, eu vi um cartaz que falava de um curso de apometria. E eu também não tinha condição de fazer esse curso. Mas enfim, eu consegui fazer esse curso através de uma troca que eu fiz com a minha tia, que ela acabou pagando o curso para mim em troca de eu fazer um outro serviço para ela. E eu consegui fazer esse curso. Só que eu ainda estava no dilema que talvez você esteja hoje também, que era, será que dá para viver disso? Será que dá para ganhar dinheiro? Realmente ganhar um montante alto fazendo isso? Que é uma coisa que é um curso ali, é uma única formação. Eu não tenho muita experiência na área, mas eu tenho muita vontade de fazer isso. Esse é o sonho da minha vida. Será que dá para eu fazer isso? E eu não tinha muita opção, então eu comecei logo a atender. Primeiramente, o mais difícil de tudo é você conseguir os clientes. E eu fui e consegui uma estratégia para conseguir os clientes, que eu descobri meio por um acaso, meio sem querer. Mas eu descobri uma estratégia para contratar as pessoas e daquela forma eu consegui começar a atender. Só que a princípio eu tinha algumas crenças limitantes que é muito possível que se você é terapeuta holística, você pode ser que tenha também. Sobre o valor. Tem algumas religiões que falam que a gente não pode cobrar por trabalhos energéticos e espirituais. Como se isso a gente tivesse recebido de graça. Mas o dom da mediunidade todas as pessoas têm. Algumas desenvolvem, outras não. E para que você desenvolva isso, você precisa se esforçar. Não é uma coisa simples que da noite para o dia, de repente você tem uma epifania e começa a enxergar além. Não. Isso exige muito trabalho interno, existe muito autoconhecimento, exige muita coisa da gente. Então, eu não entendia por que eu não poderia cobrar por um trabalho como esse, se eu estava me esforçando como eu tinha me esforçado em vários outros trabalhos da vida que eu tinha feito. Só que outros trabalhos que eu não gostava. Eu me esforçava nesses outros locais. Era chato, era ruim. Eu tinha que acordar para ir trabalhar no lugar que eu detestava, fazer uma coisa que eu não gostava. E ali era uma coisa que estava me dando prazer. Então, eu fiquei nesse impasse. E eu tenho certeza que você, se está tentando virar uma terapeuta holística, você também tem esse impasse. Então, eu comecei a questionar. E eu não era daquela religião que costumava falar, que não se podia cobrar, mas eu tinha tido uma certa base por ali. Então, eu falei, bom, na minha lógica, em tudo que eu estou vendo e aprendendo aqui, eu vejo que não faz sentido, porque você tem que pagar por um curso, você tem que se esforçar para você se especializar, para você saber mais sobre isso, para você realmente fazer um bom trabalho. Então, esse paradigma foi se quebrando. Só que também tem a questão de quanto cobrar. Tem pessoas que acreditam que não podem cobrar muito, porque é um trabalho energético, espiritual. Só que tudo vai depender, como tudo na vida, vai depender de quanta qualidade você consegue aplicar naquilo que você está fazendo. Então, eu me especializei em melhorar a qualidade daquilo que eu estava fazendo. E assim, eu fui tornando aquilo que eu amava fazer, que até hoje é o que eu mais gosto. Esse canal, inclusive, se iniciou por causa disso, pela minha vontade de ajudar as pessoas, de simplificar, de fazer as pessoas entenderem tudo de forma mais simples. Como o assunto mecânica quântica, por exemplo, é tudo muito complexo, tem um monte de palavras difíceis e muitas vezes tem um monte de gente que está tentando explicar isso, só que está tentando explicar de uma forma tão difícil que as pessoas não conseguem realmente entender. Elas não conseguem trazer isso para a linguagem delas. Então, nesse ímpeto, eu comecei a fazer com que esse trabalho, que era o que eu amava, que era o que eu mais queria fazer, se tornasse não só prazeroso, mas também muito efetivo para as outras pessoas. Então, a gente estava falando sobre você conhecer ou não pessoas que amam o que fazem. E talvez você tenha se lembrado de algumas pessoas, geralmente são pessoas que têm alguma carreira e às vezes são pessoas que são muito bem-sucedidas. Por exemplo, eu conheço médicos que amam o que fazem, eu conheço empresários que amam o que fazem, mas também conheço pessoas que têm emprego simples, que são donos de supermercado, que são caixas de supermercado, que trabalham como lixeiro e que são pessoas que estão realizadas com aquilo que estão fazendo. Então, não é só você fazer aquilo que você ama, mas então eu gosto de jogar futebol e eu quero viver de jogar futebol, mas eu não sou perna de pau, eu não sou bom em jogar futebol e eu nunca vou poder viver disso. Mas você pode talvez viver de uma outra coisa que você também torne prazeroso, porque existem várias profissões que elas são necessárias. Eu conheço, por exemplo, eu ouvi essa história, na verdade, uma pessoa que eu conheço conhece essa pessoa e ele é lixeiro e ele ama trabalhar como lixeiro. e ele vai, inclusive, trabalhar correndo, porque ele gosta tanto de correr, isso era uma coisa que ele já gostava, que ele não pega o ônibus próximo da casa dele, ele corre alguns pontos pra frente, já vai correndo, chega lá, pega o ônibus, vai pro trabalho, porque é muito longe, não dá pra ele ir correndo até o trabalho, mas ele corre um pouco, depois ele pega o ônibus, vai pro trabalho e depois passa o dia correndo, recolhendo lixo. E ele é feliz da vida com isso. E outro dia, essa pessoa encontrou esse colega na rua e ele disse que estava com um concurso aberto pra contratar pessoas lá e falou, não, você tem que trabalhar lá, porque lá as pessoas são muito legais e é demais trabalhar lá. Será que todas as pessoas lá, naquele local, são legais mesmo? Ou é ele que tem uma visão que é distorcida da realidade, porque ele está feliz, porque ele está próspero fazendo aquilo. Pra ele, tudo é alegria. Ele não se importa com o que as outras pessoas estão pensando, ele simplesmente faz aquilo com o maior prazer possível. E talvez, se você está hoje tentando migrar de uma carreira, sair de um trabalho que você não gosta, pra ser terapeuta holística, por exemplo, você precisa, primeiramente, entender que aquilo que você está fazendo hoje, que é o que te traz o sustento, e isso precisa começar a ser também prazeroso pra você. E não é porque não é o que você quer que você vai ficar emburrado, que você vai ficar triste, que você vai ficar magoado, que você vai ficar com raiva. Você tem que entender que todas as coisas que você está fazendo hoje, elas são trampolins, elas são um caminho pra você chegar até onde você quer. Por exemplo, aconteceu comigo, eu trabalhava como Uber já há dois anos e eu gostava de dirigir o Uber, mas não era ainda o sonho da minha vida. Só que eu não pararia de fazer aquilo se o meu carro não tivesse quebrado. Então, na época, eu praguejei, eu falei, nossa, Deus está de mal comigo, porque está acontecendo tudo isso, eu não tenho nem mais o que comer, a minha vida está terrível e o meu carro ainda quebra, agora eu não posso mais trabalhar. Mas foi exatamente isso que fez com que eu tivesse que me esforçar mais pra conseguir fazer aquela outra coisa que eu amava. e às vezes estão acontecendo várias coisas com a gente dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida pessoal e a gente não percebe que essas coisas são motivos de impulsionar, sabe? Quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma chefe que era terrível, ela praticava assédio moral com as pessoas, ela gritava com todo mundo, ela maltratava as pessoas e ela tinha um certo prazer de fazer isso. Eu trabalhei seis meses naquele departamento e aí eu não aguentei mais, eu fui lá pro diretor e falei, olha, você me transfere ou me manda embora porque eu não tenho mais condições de trabalhar aqui. E ele me transferiu pra um outro departamento. E quando eu cheguei nesse outro departamento, as pessoas já começaram a falar mal da chefe pra mim. Começaram a falar que ela era mal-humorada, que ela era grossa, que todo mundo tinha medo dela, que ela não era legal. e eu fiquei meio assim, falei, nossa, será que eu caí em outro lugar onde a pessoa também é assim? E de fato, era uma pessoa que estava sempre com a cara fechada, estava sempre carrancuda, as pessoas tinham medo dela porque ela tinha uma expressão assim, meio brava. Mas, o que eu fiz? Eu fui me aproximando e como ela não foi grosseira comigo, eu fui tentando ali amenizar aquilo, tentando melhorar. E eu fui percebendo que na verdade ela tinha muitos problemas pessoais, ela tinha lá um problema com uma filha, a filha dela tinha tido um filho com um cara que não prestava e aí estava tudo em cima das costas dela, então ela tinha uma situação muito complicada na vida dela e ela não conseguia sorrir por isso, ela não tinha com quem contar, com quem se expressar, ela era uma mulher sozinha e que tinha filha ainda com um neto com uma série de problemas e ninguém sabia disso porque ela não falava para as pessoas e as pessoas ali simplesmente não gostavam da cara dela e já descartavam tratar ela bem, tratar ela de uma forma mais respeitável e eu fiz o completo oposto, eu procurei me aproximar, eu procurei tratar ela bem e ela foi se abrindo e eu fui descobrindo que na verdade ela tinha problemas pessoais, não era nada com ninguém, ela não tinha problema com ninguém ali e eu fui ganhar confiança tanto dela, apesar de eu estar trabalhando numa coisa que não era minha aptidão, eu não gostava, que era uma área financeira, eu ainda assim consegui ser muito bem sucedida ali e aí em três meses ela me promoveu uma vez, passou seis meses ela me promoveu de novo e quando eu quis sair de lá, ela me implorou para não sair e ninguém acreditava que aquela pessoa que todo mundo achava terrível se tornou uma pessoa boa. Então hoje se você está fazendo uma atividade que não é ainda a tua aptidão, não é aquilo que você quer, você quer se tornar terapeuta holística profissionalmente, você quer realmente largar as outras coisas, comece a viver de uma forma diferente já dentro do que você tem agora porque se você fica só resmungando, reclamando, você está traindo mais disso para você, você não vai conseguir ser bem sucedido em outra coisa, mesmo que acontecesse tudo isso com você, se você continuar reclamando, se você continuar vivendo dentro de uma energia densa, você não vai conseguir fazer com que as coisas dêem certo para você e essa é uma das dicas principais para qualquer pessoa que queira se tornar terapeuta holística ou ainda que queira migrar para qualquer outra profissão que não esteja satisfeito com o seu trabalho, se você fizer o melhor possível com aquilo que você tem, você vai aos poucos conseguir galgar aquele destino que você deseja, aquilo que você realmente quer, só que as coisas acontecem para que a gente vá aprendendo no caminho, as coisas não acontecem simplesmente porque eu quero, eu bato o pé e eu sou uma criança mimada e eu quero agora e eu quero já e eu quero desse jeito, as coisas não são assim, nós temos muitos aprendizados que temos que ter na nossa vida e as coisas vão acontecendo para que a gente tenha esses aprendizados, só que se você continuar resmungando, infelizmente, esses aprendizados não vão vir e lá atrás, como eu disse, eu estava preocupada em, será que eu cobro, será que eu não cobro, depois eu fiquei preocupada se eu podia cobrar bastante, se eu não podia cobrar bastante, né, e as coisas foram acontecendo de uma forma que foram me permitindo quebrar esses paradigmas, né, primeiro eu entendi que eu poderia cobrar, depois eu estava cobrando baratinho, teve uma pessoa que eu atendi e quando eu entreguei o meu trabalho para ele, ele falou assim, peraí, Vivian, você cobra só isso, por isso aqui que você está me entregando, esse trabalho teu vale muito mais do que isso que você está cobrando, né, você precisa se valorizar mais, ele era um coaching, né, tem muita gente que zomba de coaching, mas essas pessoas muitas vezes têm uma visão muito mais apurada, porque elas têm uma experiência, com o emocional das pessoas e ele falou isso para mim, falou isso que você está fazendo vale muito mais, você não merece estar na situação que você está, né, passando necessidade e sendo que você está fazendo um trabalho que é incrível, que é uma coisa que não existe, eu nunca vi isso na minha vida, eu já conheço bastante coisa, eu nunca vi, então eu comecei a perceber o valor daquilo que eu fazia e eu fui melhorando cada vez mais a minha técnica e fui aumentando cada vez mais também o meu valor, porque o que eu consigo fazer, eu demorava pelo menos 10 horas para fazer, hoje tem pessoas que cobram às vezes por uma sessão de reiki 80, 90, 100, 120 reais, só que é uma sessão de 50 minutos, ela não tem a profundidade, ela não tem relatório, ela não tem tudo aquilo que eu trago de informação para um cliente, então eu fui vendo que aquilo que eu fazia realmente tinha um valor muito superior àquele que eu estava cobrando, então talvez hoje você pense que não dá para você faturar acima de 20 mil, como eu hoje consigo faturar com a terapia holística, talvez você pense assim porque aí você cobra 50, 100 reais, só que se você for melhorando o seu trabalho, se você for aprimorando a sua técnica, se você for trazendo muito mais informação, muito mais coisas que vão ajudar a pessoa a transformar a vida delas, o seu trabalho vai ter mais valor e você vai conseguir atender talvez a mesma quantidade, duas, três, quatro pessoas que você atende por dia, talvez a mesma quantidade, mas você vai agregar muito mais valor, você vai entregar um trabalho muito mais bem feito, um trabalho que dá muito mais resultado para aquela pessoa que você está atendendo e foi isso que eu fiz cada vez eu melhoro mais a minha técnica e cada vez eu posso agregar mais valor nessa técnica porque ela realmente é efetiva e aí você pode falar assim ah, mas então você vai porque você está fazendo um negócio muito bom você vai explorar, você vai jogar o preço lá em cima, não, porque na verdade se a pessoa precisar de 20 sessões de reiki para melhorar em alguma coisa e eu resolvo o problema dela em uma e eu cobro um valor que daria mais ou menos as 20 sessões de reiki, eu na verdade não estou explorando ninguém, na verdade eu estou cobrando em uma única vez e estou resolvendo o problema dela de imediato e não estou fazendo ela perder todo esse tempo com o sofrimento segurando, sabe? Quando você está com dor você não quer um negócio que vai demorar um mês, dois meses para resolver o seu problema por exemplo se você estiver com dor de cabeça você não vai procurar um comprimido para você tomar para passar sua dor de cabeça daqui a uma semana você quer o comprimido que vai te dar o alívio o mais rápido possível se a tua dor está mais fraquinha você toma aquele que você sabe que demora um pouquinho mais mas já que não está tão forte tudo bem eu posso esperar mas quando a tua dor está muito intensa o que você faz? você vai tomar um remédio mais forte ou você vai sei lá no hospital tomar um remédio na veia porque você quer resolver o problema o mais rápido possível e se você resolver o problema o mais rápido possível daquela pessoa a gratidão que ela vai ter por você vai ser tão grande que sempre que ela tiver um problema ela vai voltar para falar com você e sempre que ela tiver vendo alguém sofrer alguém com problema vai ser de você que ela vai lembrar e vai ser para você que ela vai indicar aquela pessoa a maior parte das coisas que faz com que uma terapeuta holística não consiga ganhar o suficiente para se sustentar não consiga realmente mudar de carreira e viver da terapia holística são algumas crenças limitantes como essas que eu citei aqui você pode muito mais só que você precisa também saber como fazer isso e não adianta você achar que é fazendo mais cursos ah então agora eu já tenho curso de reiki agora eu vou fazer um curso de tatahílian eu vou fazer um curso de hipnose eu vou fazer um curso de apometria eu vou fazer um curso de mesa quântica e você sair fazendo um monte de cursos e no final das contas o que é principal aquilo que você precisa realmente saber que é como transformar aquilo que você já tem em algo único em algo especial em algo que realmente transforme a vida das pessoas não vai adiantar nada quando eu comecei eu tinha um curso como eu citei aqui para vocês eu tinha apenas o curso de apometria e era apometria básica eu não tinha feito outras especializações porque eu nem tinha grana para fazer isso então eu tive que pegar aquilo que eu já tinha aprendido fui pesquisando mais fui aprendendo mais pegava na internet procurava ebook procurava coisas gratuitas na internet mesmo porque eu não tinha condição nem de comprar um livro então eu fui procurando tudo que eu encontrava na internet e fui estudando e fui me me esforçando cada vez mais para que eu conseguisse atingir a excelência e nesse caminho conversando com as pessoas aprendendo com elas vendo o que elas gostavam o que elas não gostavam percebendo como elas gostavam de ser abordadas o que elas gostariam de ouvir de mim e o que elas gostariam de receber de mim eu fui criando um método e aí eu criei esse método e hoje eu tenho um método pronto que faz com que qualquer pessoa faça desse caminho difícil um caminho muito mais simples muito mais fácil e que realmente permite que as pessoas consigam migrar e consigam atingir ganhos superiores a 20 mil reais mensais e não precisa ter uma técnica tão elaborada quanto a minha é claro que eu fui por esse caminho mas existem várias outras técnicas que podem ser utilizadas e podem ser muito muito mais valorizadas existem médicos por exemplo que estão atendendo pelo convênio e ganhando 30, 40, 50 reais por um atendimento no convênio e existem médicos que estão atendendo num plano particular e se a pessoa quiser fazer a sessão ali com ele vai ter que pagar 500 mil mil e tantos reais eu já vi médicos cobrarem mais de 2 mil reais em uma única consulta então qual a diferença entre aquele médico que às vezes está começando está lá atendendo no SUS ou está atendendo em um consultório uma clínica lá e recebendo um pouquinho do convênio qual a diferença entre esses dois médicos a diferença deles é apenas aquilo que eles têm de conhecimento aquilo que eles realmente fazem efetivamente para cada paciente e nós podemos fazer isso também se nós atendermos cada um dos nossos clientes de uma forma única de uma forma especial de uma forma que realmente faça eles terem resultados não importa quanto você está cobrando não importa que o vizinho esteja cobrando 50 reais e você esteja cobrando 200, 300, 500 porque as pessoas elas querem resultados as pessoas que estão sofrendo elas não querem continuar sofrendo elas querem resolver os problemas delas elas querem parar de passar por aquela situação que elas estão passando e você é a chave para que elas possam chegar a esse objetivo agora me fala qual o diferencial de uma pessoa que fez um curso 10 cursos 20 cursos quantos cursos você imaginar e ela simplesmente vai na internet e fica postando lá sessão de tal coisa tantos reais atendo com tal coisa com a foto dela lá do lado ou com só um texto ali dizendo que ela atende qual o diferencial dessa pessoa o que essa pessoa está mostrando de valor para aqueles que estão vendo aquilo as pessoas simplesmente ignoram eu outro dia entrei em um grupo onde as pessoas ficam ali divulgando tem algumas pessoas que estão ali buscando para fazer terapias e tem outras que estão divulgando e tudo que tinha lá eram pessoas falando faço tetahili faço mesa radiônica faço baralho cigano faço não sei o que faço não sei o que lá e não tinha uma curtida em nenhuma postagem essas pessoas estavam ali gastando a energia gastando o tempo delas jogando o tempo fora e elas não estão nem se ajudando porque elas não estão conseguindo clientes com isso e também elas não estão ajudando as outras pessoas que elas poderiam estar ajudando com a técnica delas talvez essas pessoas sejam capacitadas talvez elas sejam boas naquilo que elas fazem só que elas também não sabem mostrar isso para as outras pessoas elas não estão sabendo dizer para os outros olha eu não simplesmente sou uma terapeuta holística eu sou uma terapeuta holística que resolve que soluciona que melhora que realmente vai fazer o teu problema desaparecer que realmente vai te guiar dentro desse caminho então essa pessoa que não mostra isso que não sabe posicionar isso para as pessoas ela acaba não conseguindo e aí você pode pensar assim tá Vivian mas você ganha assim uma de 20 mil reais por mês com terapia holística só que você já é bem sucedida você já faz propaganda eu acabei de dizer para vocês que eu não tinha nem um centavo quando eu comecei e eu conseguia clientes sem ter que investir nada em propaganda eu não vou falar para você ir lá no no Google e fazer um monte de propaganda lá e gastar mais dinheiro investir mais dinheiro para que você consiga clientes não foi dessa forma que eu consegui e nem é essa forma que eu quero mostrar para vocês aqui no meu canal eu quero mostrar para vocês que com o que vocês tem do jeito que vocês estão sem ter que colocar mais investimento em fazer outras formações vocês podem conseguir sair do zero e chegar a ter esses rendimentos que eu tenho hoje e não só conseguir esses rendimentos que eu tenho hoje mas também dar resultado efetivo porque a nossa missão é dar resultado é ajudar as pessoas eu não estou aqui só para ganhar muito dinheiro e ficar rica e ter uma vida muito boa e poder viver no lugar que eu gosto não é só para isso que eu estou aqui e você sabe se você recebeu esse chamado como terapeuta holística nós não estamos aqui para isso nós estamos aqui realmente para ajudar efetivamente as pessoas só que para isso nós temos que estar bem nós temos que ganhar bem nós temos que estar num ambiente confortável imagina você poder morar na casa dos seus sonhos você poder ter tranquilidade você poder ter felicidade no lugar que você está você não ter preocupações isso ajuda muito o terapeuta a conseguir também dar uma efetividade para o trabalho oferecer para o outro uma coisa boa se a gente está cheio de preocupações como a gente vai trabalhar o campo a energia os obsessores as coisas ruins que estão em outra pessoa se a gente está todo estrupiado também por dentro então nós temos que estar bem mas também nós temos que dar efetividade naquilo que nós estamos fazendo se você cobra bem você tem que também fazer por merecer você tem que realmente fazer com que as pessoas tenham resultado com a sua terapia então eu consegui unir essas duas coisas e sem ter que ficar pagando propaganda eu duvido que vocês tenham algum dia visto eu fazendo uma propaganda eu fazendo um link patrocinado para tentar vender a minha terapia isso eu nunca fiz simplesmente porque não precisa principalmente lá no começo eu realmente não tinha como gastar com propaganda porque a minha escolha era fazer propaganda ou comer então eu tive que encontrar outras formas de fazer isso de forma que eu iria divulgar manualmente eu iria conversar com as pessoas eu iria conseguir esses clientes sem que eu tivesse que investir mais nada por isso e sem perceber ali eu estava desenvolvendo uma técnica um método para fazer com que outros terapeutas também pudessem fazer isso e hoje como eu sempre falo para vocês eu estou com a minha agenda lotada eu tenho dificuldade de conseguir atender todo mundo e não é todo mundo que consegue chegar até mim mas vocês que estão aí tentando ou já são terapeutas holísticas mas não estão ainda trabalhando só com isso vocês são uma forma de eu conseguir atingir mais pessoas e como eu vou fazer isso ajudando vocês a fazer o que eu faço com esse método que eu tenho para que vocês consigam divulgar e para que vocês consigam trabalhar de forma muito mais efetiva e ajudar muito mais as pessoas que vocês estão atendendo não é só fazer uma sessão e mandar a pessoa embora e chamar ela para voltar semana que vem é você fazer uma sessão que você possa agregar valor porque você resolve o problema talvez a pessoa não precise voltar tão cedo a não ser que ela tenha um outro problema e aí você vai conseguindo mais indicações através desses trabalhos bem sucedidos que você vai fazendo e isso não para isso é uma avalanche quando ela começa a rolar ela não para mais e realmente é uma curva de ascensão então se você está nesse caminho se você está tentando se tornar terapeuta holística ou às vezes está tentando migrar para qualquer outra profissão a primeira coisa faça com amor aquilo que você está fazendo agora isso é o que traz o dinheiro para o seu bolso isso é o que faz você pagar suas contas então agradeça esteja feliz chega lá com um sorriso faça o melhor que você puder e vá fazendo essa migração pouco a pouco porque em breve você realmente vai conseguir fazer essa mudança e eu também vou te ajudar muito aqui nesse canal seja você terapeuta holística ou seja uma pessoa que talvez não tenha interesse em ser terapeuta holística ou possa vir a ter depois ou também uma pessoa que está simplesmente querendo ser mais feliz na sua vida não saia aqui do canal porque eu vou sempre estar dando dicas para vocês nesse sentido então faça essa experiência comece a tratar as pessoas diferente no seu trabalho comece a ser mais feliz comece a ser mais próspera lá dentro comece a agir de uma forma diferente e depois você me conta aqui embaixo se você não teve um resultado e também quero saber de vocês se vocês já passaram por essas experiências se vocês estão passando por isso e se vocês querem também conseguir chegar nesse objetivo que eu cheguei eu vou ir explicando para vocês no decorrer do caminho aqui tá certo? não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram e também de compartilhar com outras pessoas e também se inscrever no canal para a gente ter essa proximidade e vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos que a gente vai lançar tá certo? então é isso nós nos vemos no próximo vídeo tchau tchau